Queridos irmãos e irmãs que me ouvem, nesta noite eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Saiba que nesta tarde viemos aqui neste lugar com um só propósito que é, é engrandecer, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, porque somente Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração, e mediante este propósito, trouxemos também uma palavra para ser ministrada aos vossos corações, e a palavra que Deus colocou em meu coração, se encontra no livro a qual escreveu o escritor aos hebreus, capítulo 9, verso de número 27 que diz, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, após isso segue-se o juízo, preste atenção, olha esta palavra meu irmão e minhas irmãs, é a Bíblia que está dizendo não sou eu, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após isso segue-se o juízo, tem muita gente que tem aquela tese, que não foi criada na tua mente, mas sim que o diabo implantou através de uma seta sobre você, que morreu, acabou, isso é mentira, morreu, não acabou, existe vida após a morte, a vida que nós vivemos nessa terra é uma vida passageira, mas a vida que vem após a morte é uma vida eterna, e é por isso meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, que o diabo ele tem tentado detorpar a mente de tantas pessoas com esse pensamento de que morreu, acabou, e é por isso que o diabo tem corrompido a mente de tanta gente dizendo que morreu, acabou, porque ele sabe muito bem o que está reservado para você na eternidade, por isso também, que ele não quer que você saiba o que Deus tem preparado para você, em tanto que ele vai tentar, até que você pereça sem a sua salvação, seguindo-se então aí após isso, uma vida eterna, só que esta vida eterna, tu pode viver em dois sentidos, na presença de Deus, ou em um lugar de sofrimento, ranger de dente, mas hoje Deus nos trouxe aqui, para dizer para você, que você, não foi chamado para sofrer eternamente, muito menos feito, ou formado, para ir para um lugar de sofrimento eterno, Deus fez, formou, criou você, para viver eternamente com Ele, nas moradas eternas, isto é, as mansões celestiais, só que para isso, não depende somente de Deus, depende também de você querer viver neste lugar, de paz, alegria, porque Deus não quer que você vá para um lugar de sofrimento, quem quer que você vá parar lá, é o diabo, e é por isso que Ele tem escravizado você, na vida que tu vive, é por isso que Ele tem escravizado você, no tráfico de drogas, é por isso que Ele tem escravizado você, no mundo das drogas, é por isso que Ele tem escravizado você, no mundo da bebedice, é por isso que Ele tem te escravizado no mundo da prostituição, porque ele sabe muito bem, se ele conseguir permanecer com você preso nessa vida de perdição, ele vai ganhar a sua alma para sofrer eternamente com ele no lugar de ranger de dente, mas hoje Deus nos trouxe aqui como profeta para dizer para você, que ele não quer que você vá para este lugar de sofrimento, ele quer que você vá para um lugar de paz, alegria, bonança, morada eterna com Deus, mas para isso irmão irmão e irmã que está me ouvindo, exige de você renunciar essa vida de pecado que tu está vivendo, abandonar essa vida do tráfico de droga que você está vivendo, abandonar essa vida de pecado, de escravidão, para que você vá para um lugar que Deus quer que você vá, mas como assim irmão Diego, eu não consigo fazer isso que tu está dizendo para mim verdadeiramente meu irmão, você não consegue mesmo e não vai conseguir, mas a partir do momento que tu aceita Jesus como salvador da tua vida, ele dá força para você e pode ter certeza que você vai conseguir sair da vida que você está vivendo, mediante o poder de Jesus Cristo que quer entrar na tua vida, para destruir essas cadeias, essas prisões, essas correntes malignas e espiritual que o diabo tem lançado sobre a tua vida. permita-me dizer uma verdade, na vida que tu está vivendo, só existe um que sai ganhador com esta vida, este é Satanás, o inimigo de nossas almas, tu pode perceber uma coisa, quem vive a vida que está vivendo, o caminho é um só, ou melhor dois, ou é cadeia ou é caixão, se você cair na cadeia, agradece a Deus que Deus te deu mais uma oportunidade, e é o lugar que tu vai mais ouvir a palavra de Deus, mas se tu cair no caixão, segue-se então o juízo para a tua vida, e tu pode correr de Deus para onde você quiser, hoje nós viemos dentro deste lugar, onde muitos não querem vir pregar a palavra, para dizer para você que Jesus quer te libertar, que Jesus quer te transformar, que Jesus quer arrancar você dessa vida podre e miserável que você está vivendo, chamada a vida do crime. só que o orgulho, a soberba da vida, é o que tem impedido você de abandonar essa vida miserável que tu vive, mas preste atenção no que eu vou dizer para você, hoje tu corre da presença de Deus, mas um dia tu terá que se apresentar diante dele, no trono branco para ser julgado, hoje tu tem a oportunidade de se apresentar diante dele, por livre e espontânea vontade, mas naquele grande dia tu irá se apresentar diante dele, queira você ou não, preste atenção no que você está vivendo irmão, preste atenção nos caminhos que você está trilhando irmão, este caminho não é um caminho de verdade, é um caminho de mentira, esse caminho não é um caminho de vida, é um caminho de morte, mas eu conheço um alguém, que ele mesmo disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, quem é esse Diego? Jesus Cristo é o único caminho da verdade da vida, porque é caminho fora da presença de Cristo, são becos sem saída, verdade fora da verdade de Cristo é mentira, vida fora da presença de Cristo é morte, mas Deus nos trouxe aqui hoje para te dizer, ainda existe vida para a tua vida, e esta vida só vai encontrar na presença de Jesus Cristo, mas para isso requer de você vir para a presença de Jesus, para isso requer de você levantar a sua mão e se render para o Senhor Jesus Cristo, não adianta meu irmão, tu continuar a permanecer na vida que você está, o máximo que você terá nesta vida, é uma parede pinchada escrito saudades eterna, Jesus Cristo, Ele não deu a vida dEle naquela cruz, para o Seu nome está escrito numa parede saudades eterna, Jesus Cristo deu a vida dEle naquela cruz, para escrever o Seu nome no livro da vida, só que cabe a você, querer que o Seu nome seja escrito no livro da vida, porque o Seu nome escrito no livro da vida pode ter certeza, sua salvação está garantida, mas o Seu nome escrito nas paredes saudades eterna, pode ter certeza, segue-se aí o juízo de Deus, mas Deus hoje te dá uma oportunidade para você abandonar a vida que tu vive, Deus hoje te dá uma oportunidade para tu trilhar nos caminhos que nós também estamos trilhando, Deus hoje te dá uma oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos, porque Ele quer salvar você, Ele quer libertar você, Ele quer transformar você, Ele quer fazer de você uma ferramenta potente, poderosa e afiada nas mãos deles, mas requer de você querer que Ele faça isso na tua vida, a Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, que o inimigo de vossas almas anda ao vosso derredor como um leão bramino procurando a quem Ele possa tragar, observe uma coisa, se Ele está rodando ao vosso derredor procurando a quem Ele possa, exige a autorização de alguém superior do que Ele, agora olha para o mundo que nós vivemos, olha quanto poder que homens tem, olha o que o diabo tem feito no planeta terra, mesmo com todo este poder, tu pode perceber uma coisa, é um poder ilimitado, porque o diabo ele só chega onde Deus permite ele chegar, por quê? Porque exige uma limitação sobre Ele, mas o Jesus que eu estou pregando aqui nesta tarde, nesta noite para você, Ele tem um poder ilimitado, um poder incomensurável, que não tem medida, só Ele tem todo o poder, agora olha para você que está me ouvindo, talvez você está no tráfico, talvez você está na droga, nas mãos do diabo, você é o que é, mesmo Ele tendo um poder ilimitado, imagina as mãos de Jesus que tem um poder ilimitado, se Satanás te usava você para matar, Jesus vai usar você para dar vida, se Satanás usava você para derrubar, Jesus vai levantar você para levantar aquele que está caído, se Satanás usava você para destruir, Jesus vai usar você para edificar vida na vida de pessoas que precisam e necessitam de uma verdadeira vida, a saber na presença de Jesus Cristo de Nazaré, o seu futuro não é morrer numa boca de fumo, o seu futuro não é morrer com a cara cavada de bala, o seu futuro é ser um servo por excelência, pregador do Evangelho, anunciador das boas novas de Cristo, mas o diabo, o inimigo de vossas almas está ao vosso derredor, procurando, procurando, a misericórdia de Deus é infinita, o salmista escreveu, e o seu amor dura para sempre, mas eu vou dizer algo para você, para mim finalizar, a misericórdia é infinita, o amor dura para sempre, mas a paciência de Deus ela é esgotável, hoje tu tem oportunidade, mas por causa do seu orgulho, esse sentimento destrutivo que está sobre você, tu não tem coragem de levantar as mãos, abandonar a vida que tu vive e aceitar Jesus, amanhã não adianta chorar, amanhã pode ser tarde, tome essa decisão da forma que você está, consciente, para que amanhã não seja tarde demais, para que amanhã você não queira ter o que nunca mais você terá, para que amanhã você não venha sentir o peso dessas palavras que foi pregada, para você se arrepender, se entregar para Jesus, trilhar no caminho da verdade da vida, mas amanhã é tarde, porque depois que esse fôlego que está dentro de você se cessar, segue-se o juízo de Deus, portanto eu digo para você jovem que está me ouvindo nesta tarde, se você está vivendo na vida do crime, abandona essa vida, um dia eu também vivi aí, eu descobri, e hoje eu tenho convicção e certeza que existe vida melhor do que essa vida que é estar na presença de Cristo, se você está vivendo no caminho da prostituição, abandone este caminho, porque eu descobri que tem um caminho melhor do que esse que é o caminho da verdade da vida, se você está vivendo nos becos sem saída, das drogas, da bebedice, das coisas que desagradam a Deus, saia disso, porque eu apresento para você um alguém que cura, um alguém que transforma, um alguém que liberta e ainda mais, além de fazer tudo isso na tua vida, que o inimigo de tua alma não faz, ele leva você para morar lá no céu com ele, e esta é a palavra que eu deixo ao coração dos irmãos que me ouvem nesta noite.